Olá, olá a todas, todes, todos. Na última coluna eu comentei sobre o mercado de carbono e qual a sua importância e a importância da sua regulamentação para os produtores e produtoras rurais. Hoje vou falar um pouco sobre o plano ABC+, que certamente vocês conhecem, mas eu queria trazer aqui algumas reflexões e qual a sua relevância para criar um setor agropecuário de baixo carbono, o que é fundamental na perspectiva da sustentabilidade não só do planeta, não só da produção agropecuária, mas também das próprias empresas, produtores e produtoras. Uma consultoria especializada em sustentabilidade e projetos de descarbonização, a Whey Carbon, vocês podem consultar, projeta até 100 bilhões de dólares, o potencial em receitas com crédito de carbono nos setores de agronegócio. E dizem o seguinte, apenas em projetos diretamente relacionados à agropecuária brasileira, estimamos 9 bilhões com a redução de 90 milhões de toneladas de carbono até 2030, disse Henrique Pereira, fundador da e cargo. Ou seja, essa projeção de 100 bilhões é para toda a produção agropecuária do mundo. Como é possível perceber, não é à toa que o agro de baixo carbono está no escopo do mapa há pelo menos uma década. Você conhece o plano ABC, um plano setorial para adaptação da mudança do clima e baixa emissão de carbono na agropecuária, desenvolvido pelo mapa entre 2010 e 2020. E tem como objetivo a organização e o planejamento de ações a serem desenvolvidas e realizadas com a adoção de novas tecnologias para produção sustentável, que respondem à redução de gás de efeito estufa no setor. A segunda etapa desse processo foi batizada de ABC+, e ainda mais ambicioso. O Kleber Oliveira Soares, secretário de Inovação do Mapa, diz e reitera que é o mais ousado e moderno plano setorial e estima que 1,1 bilhão de toneladas de carbono equivalente será retirado da atmosfera somente com a implementação pelas cadeias de produção do agro das tecnologias listadas dentro do plano. O mesmo otimismo, o otimismo de Soares está baseado no sucesso do plano ABC, que vigorou de 2010 a 2020. Então, a gente tinha uma expectativa ali de uma meta de 35,5 milhões de hectares que estavam na meta e, no fundo, nós conseguimos 52 milhões de hectares impactados. Desculpe. Agora, com o novo governo do presidente eleito, Luiz Ignacio Lula da Silva, eu acho e acredito que certamente será ampliado e priorizado como uma estratégia fundamental para que o Brasil possa cumprir os seus compromissos e avançar na referência na comunidade internacional, especialmente com relação ao Acordo de Paris. Temos a COP27 acontecendo agora em novembro e eu acho que a gente vai ter sinalizações nessa direção. O mapa ampliou, portanto, o conceito do plano, para que ele se estenda de maneira mais efetiva a todo o setor agropecuário. E eu vou aqui citar algumas dessas ações. A primeira delas é a manutenção e adoção de sistema de produção conservacionista, ou seja, vamos inovar, mas também manter esses sistemas que têm sido muito positivos, tanto do ponto de vista produtivo, quanto do positivo do impacto na redução. Fortalecimento e uso de tecnologias e assistência ao produtor, fundamental. Isso tem que acontecer. Estimula a pesquisa e o desenvolvimento de práticas sustentáveis de produção. O reconhecimento e a valorização de produtores e produtoras que adotam práticas responsáveis e sustentáveis. Desculpe novamente. E aqui eu quero lembrar que nós estamos no processo do nosso prêmio Planeta Campo, prêmio de produção de fazenda sustentável Planeta Campo. Então, acho que estamos aqui atuando nessa parceria, nessa direção. E o incentivo necessário, fundamental, a regularização ambiental das propriedades rurais. A gente tem claro que haverá e há já uma competitividade dentro do mercado de carbono. Cada dia que passa, é mais ainda importante que a gente tenha a capacidade de ter uma baixa emissão. O que eu quero dizer, para terminar, ao se preocupar com as questões que envolvem a sustentabilidade do homem sustentável, um dos principais pontos a serem levados em consideração pelos investidores é exatamente a nossa capacidade como produtor, como produtora, de contribuir para uma cadeia produtiva que reduza as emissões de carbono e os impactos ambientais negativos. Quem não se adaptar, fatalmente ficará para trás. E acho que a gente não quer deixar ninguém para trás. Conheçam e apoiem e trabalhem com o Plano ABC+. Muito obrigado.